E pregar é transmitir, é transferir, é engendrar, é você acabar de falar e as pessoas querem o que você está carregando É você acabar de cantar com aquela voz horrível que você tem e as pessoas sendo tocadas e curadas Amém? É uma transmissão, não é só uma informação Nós nunca intelectualizamos tanto a fé, nós nunca tivemos uma geração tão inteligente acerca da Bíblia e tão burra acerca da fé, acerca do sobrenatural Uma igreja que não acredita no sobrenatural, ela está enfadada, ela está cansada, ela está preste a se acabar A igreja precisa voltar a queimar nas nações, queimar nas ruas, queimar nas praças, queimar nos bairros Alguém está me entendendo aqui nessa manhã? Eu oro para uma igreja insediada E eu não estou falando só de gritos, de danças, de pulos, não Eu estou falando de um fogo que queima a impureza, que queima o pecado, que queima a iniquidade, que queima a incredulidade Alguém que se levante e diga, deixa queimar através da minha vida, Deus